Olá, meu nome é Geraldine Souza, eu sou professora de História da Rede Pública do estado do Rio de Janeiro e do município de Saquarema, atuando tanto no ensino fundamental séries finais, quanto o ensino médio e EJA, educação de jovens e adultos. E é uma provocação, a provocação é como nós professores temos enfrentado a educação básica nesses tempos de pandemia. Talvez seja uma pergunta que poucos fizeram, e eu convoco vocês a pensar e a refletir sobre isso, e essa também é uma das pautas, uma das muitas pautas dessa publicação. Porque muito se fala, a pandemia mostrou um fosso incrível que existe na educação desse país e principalmente no ensino público. Só que quem é do ensino público, quem atua no ensino público, quem saiu do ensino público também como aluno, sabe que esse fosso ele sempre existiu, só que agora ele se tornou gritante, ele não pode ser mais colocado debaixo do tapete. E foi isso que a pandemia, talvez a gente possa dizer que trouxe de bom. A impossibilidade de colocar esse fosso, essas desigualdades, porque não são diferenças, são essas desigualdades do tapete. Só que só a escola, só o ensino, só nós professores, a comunidade escolar, ela não dá conta de atender todas as necessidades do aluno. Muito se fala que as escolas necessitam reabrir, porque o aluno é o que dá segurança alimentar, é o que dá segurança física. Muitos têm sofrido abusos físicos, sexuais, falta de alimento, mas esse também é um papel da escola, mas esse não pode ser o papel da escola sozinha. Necessitamos de políticas públicas, necessitamos de saúde pública, necessitamos de políticas de governo que olhem para a escola. E políticas não de governo, políticas de Estado, porque não pode sair um governante e entrar outro e a gente continuar com os mesmos problemas. Então, convido vocês a lerem essa publicação, esse livro maravilhoso, História Pública em Movimento, e virem discutir com a gente, porque essa história também é sua. Essa história é nossa. Até. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto